Abertura 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 E o rei do ar, ele cantava no esquema, escola, cinema, clubes e televisão. E o rei do estúdio, tudo diferente, ele perdeu, ele tinha vontade de se ver. E os dois se encontram, todo dia a vontade crescia como tinha de ser. E o rei do ar, ele morreu, a nossa fotografia, teatro e teatro, e vou viajar. A Mônica e o suco de caro, o rei do ar, o rei do ar. Ele abriu, perdeu, ele tinha vontade de se ver, ele tinha vontade de se ver. E ela se encontrou, o rei do ar, ele passou no vestibular. E os dois se encontram, o rei do ar, ele tinha vontade de se ver, ele tinha vontade de se ver, ele tinha vontade de se ver. E o rei do ar, ele tinha vontade de se ver, ele tinha vontade de se ver, ele tinha vontade de se ver. E o rei do ar, ele tinha vontade de se ver, 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 ele tinha vontade de Amém.